Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim, bem-vindos aqui ao nosso canal Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençado cada um de nós, mais um dia se inicia, glória a Deus por isso Hoje amanheceu muito calor por aqui, né? Muito quente, muito quente, até que tava no outro lado mais cedo Mas, gente, vamos ali mostrar pra vocês a casa onde eu e o Ivo vamos morar Não terminou ainda, né? Não terminou, mas a gente vai lá e já mostra pra vocês onde vai ser, o tamanho que é Espero que gostem, se gostaram, deixe o like aqui no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações Assim que eu postar vídeo do YouTube, vai estar te notificando, né? Então vamos lá pro nosso vídeo É, gente, ó, a gente tá saindo de casa agora, ó, a casa tá aqui, mostrar pra vocês, ir tá ali na frente com a Pitty Levar ela pra soltar um pouquinho lá, porque ela fica muito presa aqui em casa, dentro do quarto, assim Porque tem um gato, ela não gosta de gato, e tem as galinhas de mãe, né, que ela também não gosta Pitty não gosta das galinhas, não gosta dos pás, não gosta de nada, né? Só gosta da gente Então, gente, a gente, ó, a casa não é nossa, a casa vai ser de aluguel É de uma dona, a gente já morou numa casa dela, quer dizer, eu já morei, quando era mais nova, em uma casa dela Quando eu casei com o Ivo também, a gente morou em outra casa dela, agora a gente vai morar nessa Por quê, gente? As nossas cachorras, elas ficam presas num cercado Elas ficam presas num cercado por causa das criações de mãe Porque elas não gostam, e quando alguma galinha voa lá, elas vêm em cima mesmo, né? Aí, então, a gente vai mudar pra lá também E vai dar pra mim fazer a nossa horta, né? Ó, é nessa rua aqui, ó A casa é nessa rua E vai dar pra fazer minha horta, porque lá minha mãe não dá, por causa das galinhas, né? Como tudo que a gente planta Então, tá quase chegando É Ai, não tem como, né? Não tem como Eu gosto muito de plantar Eu gosto de ter minha horta, meus temperos, meus legumes A gente tá cansada Estamos já chegando, gente A gente vai mostrar pra vocês É assim A gente não sabe quando a casa vai ficar pronta O pedreiro tinha falado que seria esse mês Seria no mês de setembro, né? Mas, pelo visto, não vai ser No mês de setembro Vamos, Pitty? Vamos Gente, ó A gente já morou nessa casa aqui, ó Mais o Ivo Tem vídeo, ó Tem vídeo aqui, ó A gente já morou nessa casa E a casa que a gente já mora é aqui, ó Eu já morei na primeira casa ali Quando eu era adolescente Mas meus pais, né? Vem, Pitty E é aqui, gente, ó Gente, é essa casa, ó Mas os donos falaram que Vai tirar esses entulhos todinho Tem muito entulho Ó, tem um pé de banana Pé de coco Pé de pitanga Olha o espaço aqui, ó Quero fazer a horta aqui todinho, ó Ó, eles vão tirar essas pedras todinho Ó, só pra ela Ó a casa, gente É essa aqui, ó Ó Ó Ó Ó a caixa de banana, ó Aí vai limpar tudo isso aqui Pra entregar a gente, ó A área Olha só É isso aqui tudo, ó Ó, gente Ó, a cerâmica já tá aqui pra colocar Eu só achei a pia muito pequena Pra lavar a roupa, entendeu? Olha só É muito pequena a pia Ó, não tem como lavar uma coxa aqui, né? É É Pitty, a gente já trouxe ela pela coelha um pouquinho mesmo Que a pichinha fica muito presa Né, Pitty? Agora a gente vai entrar lá dentro e vai abrir a porta Vou mostrar pra vocês Mas a pia é super pequena É da sala, amor É da sala E ó Vai aqui Vou determinar as plantas aqui Ó, gente Olha a bagunça Que vão tirar isso aqui tudo, ó Pra tirar isso tudo Ó Fazer uma festa aqui é bom Ó, vamos entrar aqui agora Ó, já colocou cerâmica É Gente, ó Vai ter um eco, talvez Ó É Ó, já pintou por dentro Hum, que chique Ó, gente Aqui é a sala A sala não é grande A sala não é grande Aqui é um quarto Ó Toda pinta Só falta pintar agora, né? Olha só Aqui vai ser o quarto Um dos quartos Ó a vista aqui, ó Que vai ser espaçoso Fazer minha horta aqui, gente, ó Dividir um cercado, né? Pra as cachorras ficar Pra as cachorras ficar soltas, né? Vou mostrar agora Nossa, outras partes pra vocês, ó O banheiro Mas até que é grandinho É, eles fazem colocar o vaso O chuveiro Ó Fica o vaso, ó É telhão Ó, já tá aqui, ó Vasa, pia Ó, gente Oxe, por quê? Ó, uma serão que é de uma conta De outra Ó, esse é o outro quarto Tem porta ali, ó Ó, esse é outro quarto Ó a vista pra cá, ó Agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha A cozinha é maior Ó, achei a cozinha super espaçosa A pia de estar à vontade Ó, gente, a cozinha Eu vou deixar uma aqui Porque eu quero comprar o de parede pra cá O pequeno eu vou deixar aqui, gente, ó Tô pensando Cabe Deixa o pequeno aqui, ó Porra É, não, vai atrapalhar Aqui eu quero deixar Comprar o armário de parede Pequeno, né Ó A pia daqui também é muito pequenininha É, você vai colocar a pia maior, né Eu vou colocar o fogão aqui, ó Sério Mas, ui É, e aqui, ó Então, gente Essa é a casa que a gente vai morar, né Falta pouco agora pelo visto Só Ah, é, pra puxar a fiação Puxar a fiação Acho que deve colocar cerâmica aqui Não sei também, né É Porque só falta isso agora, né Pintar Não sei se vai pintar por dentro Ou vai deixar branco mesmo E falta pintar por fora Porque Tu está demorando pra mostrar Porque Ah Então, gente, ó A gente tá fechando A gente já vai embora pra casa Só vim pra mostrar pra vocês, né Provavelmente no mês de outubro Assim esperamos Que outubro A gente já muda E a cozinha é muito espaçosa A gente ainda vai Ó, gente, futuramente Vamos ter que comprar a mesa Que não temos mesa A gente já comprou um Aquela grandona aí Porque a gente já comprou Aquela lá A gente já comprou um fogão Mas tá na loja E o guarda-roupa Tá na loja Tá na loja de madrinha É E, ó, gente É isso aí, ó Essa é a nova casa Onde a gente vai morar E olha Bem espaçosa Ó, gente É a área Gostei muito da área, viu Ó a espação A gente pretende fazer um jardinzinho Pequenininho por ali, ó Um jardim Mas aos poucos, né Olha só isso aqui, gente Cortar esse pé de coco Porque eu tenho medo Na hora de temporal Por causa de truvão Raio E olha o espaço Minha horta aqui, ó Cercar aqui Fazer a horta pra lá Ainda vai ter um espação enorme E pede da vontade Tati Música